Bom gente, nós estamos aqui na M Martã esta semana com uma convidada especial, a arquiteta Karen Mazzo. Tudo bom com você, Karen? Tudo bom, Thiago. Tanta joia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho das cores e como a gente pode montar o ambiente mais aconchegante, o ambiente mais claro e tudo isso acontece com as cores, não é? Bom, Thiago, assim, agora principalmente você pode usar, abusar bastante das cores no verão. As mais intensas mesmo, as mais refrescantes até, né? As fortes também. As fortes. Isso que é engraçado, porque às vezes a forte também é refrescante. É, normalmente. E assim, você montou aqui em especial, porque é um pouco do teu jeito a cama branca. E a cama branca não serve apenas pra noiva, né? Serve pra todo mundo. Com certeza. Eu particularmente amo. A cama branca, ela é um coringa, né? É daquela pessoa que tá na dúvida no que comprar, não leva muito jeito na escolha, não tem um arquiteto, um decorador pra acompanhar. Escolha, vai de branco. Vai de branco e não tem erro. Vai de branco e não tem. Olha só que legal. E a M. Martand, ela tem essa possibilidade, né, Karen? Ela tem, com certeza. O legal da M. Martand, olha só, que é um branco, poderia ser simples, né? Os olhos dos outros, né? Isso que você fala, não tem erro, mas tem um detalhe. Ela tem, ela tem requinte, né? Ela é fina. Então, essa aqui ela trabalhou mesmo com uma estrutura, assim, um estilo mais atemporal mesmo, que eu diria. Porque você tem um toque meio vintage aqui. Tem o cuipir branco, que também é antigo. Tem essa característica antiga. Mas que veio pro moderno, agora que todo mundo usando, né? Isso aqui tem fibras de madeira no meio, nesse tecido. Então, ela é toda, ela é contemporânea, mas não perde aquele toque antigo, que é uma coisa que eu, particularmente, sou apaixonada. É verdade, porque, mas é interessante isso que você fala, porque é isso que as pessoas hoje buscam. Por exemplo, você coloca lá no ambiente, no quarto da pessoa, tudo de vidro, tudo de espelho, e ao mesmo tempo você quer alguma coisa mais antiga. E esses detalhes é que fazem essa... É porque senão esfria, né? Exatamente. Você vai chegar cansado, depois de um dia de trabalho, você quer algo que te preencha, né? Que te envolva, né? Que te dê aconchego. Que te dê aconchego. Então, você não quer um quarto gelado, frio. É verdade. E ao mesmo tempo, a gente fala do branco, e fala desses detalhes, mas, por exemplo, vamos mostrar aqui esse colorido. Você chega em casa depois de um trabalho, do dia cansado, está muito quente, você dá de cara com essas cores. Sabe o que me lembra isso? Praia. É verdade. Olha, isso aqui é purinho, gente. Muito praia. É muito legal. E como você falou, você gosta do branco, você consegue trabalhar com essas cores também, não é? Eles servem pra quebrar, né? Pra dar aquele toque especial na decoração. Acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E uma coisa que a gente até estava comentando antes, isso daqui é inspirado no Oriente. E muitas marcas estão trabalhando com isso, né, Karine? É legal esse fato da Amy Martin acompanhar a moda mundial, no caso, né? É verdade. Olha só. É muito show. Pra mim, como arquiteta, é mais legal ainda. Porque eu defino lá um projeto pro cliente, a gente vem junto aqui, escolhe aquele que mais dá certo com a personalidade dele. Sim. E tá acompanhando a moda, que é algo também que eu adoro. É verdade. E uma coisa que, agora, você como arquiteta, quando você projeta um quarto, quando você projeta uma sala, uma cozinha, que seja, você já tem que imaginar o que a pessoa vai estar usando. Tem que. Na verdade, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Esse apuro pra sentir a característica da pessoa. E eu ia falar deduzir, mas não, é sentir mesmo. É sentir, é. E você já nota no início, já, o estilo. Tipo, eu tenho clientes que não aceitariam isso. Que querem, que vão querer algo mais liso, leve. Liso, mais limpo, né? É limpo, limpo. E já outros que eu tenho certeza, que se eu jogar uma cama branca na cara, não é a cara dele. Não é a cara dele. Eu vou ter que jogar uma colcha, alguma coisa colorida. É verdade. E é muito interessante, porque isso influencia no seu dia a dia. Muito. Né? Muito, muito. Pra alguns, isso aqui vai estimular, né? É. Vai estimular, assim, aguçar muito. A criatividade, o pensamento do dia a dia. Aham. Dá pra outros, pode até atrapalhar. É uma coisa bem, bem, é bem sensível. É verdade. E aqui a gente tá mostrando, gente, por quê? Porque são estampas fortes de um lado, estampas mais delicadas no outro, e são colchas. Então, é aquele toque no quarto, né, Karen? Quando as pessoas precisarem, Karen, de dicas, pra ter um contato com você, eu quero que você deixe pra gente o teu telefone de contato, pra que as pessoas possam entrar em contato contigo. Uhum. Bom, meu telefone é 9929-9773. Certo. Arquitetura, decoração, tudo isso. Tudo, assessoria, né? Assessoria, exatamente. Porque eu digo assim, as pessoas às vezes falam assim, ah, eu não vou colocar um arquiteto na minha casa pra deixar do meu jeito, se eu posso fazer isso. Mas eu acho que o arquiteto dá aquele toque especial, te mostra novidades diferentes, né? Bem isso. Eu vejo, assim, muita dúvida, né? O cliente às vezes chega assim, ele sabe o que ele quer muitas vezes. Mas é um medo de arriscar e de comprar errado, de depois não gostar. É verdade. E eu acho que às vezes você tem um ambiente super grande, você fala assim, nossa, mas como é que eu vou preencher esse ambiente? E às vezes o arquiteto, o decorador vai lá e dá aquela toquezinha que faz a diferença, né? É isso mesmo. Ela é suspeita falar, mas eu acredito com certeza nisso. E hoje a gente tá aqui na M-Martin mostrando pra vocês justamente isso. Que você pode aliar coisas coloridas, branco, o tradicional e deixar a sua casa mais confortável, né? Isso mesmo. Então, gente, pra vocês, M-Martin com a participação especial da Karen Masa. Obrigado, Karen. Obrigada a você, Thiago. Obrigada.